Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube Chegamos a mais um vídeo, segundo vídeo pela manhã do canal, tá bom? Nós estamos postando dois vídeos por dia, um às 11 horas e o outro às 18 horas com o desafio dobrando a banca, tá bom? Finalmente chegamos a esse vídeo que é spread Vamos lá, lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento Você pode perder dinheiro, não me responsabilizo pela mão das informações educacionais passadas nesse vídeo Com dedicação e muito estudo, é possível você viver no mercado financeiro Lembrando, isso aí não é nenhum conselho sobre investimentos Próximo slide Meus amigos, vamos lá 2021, dois vídeos por dia, tá bom? Eu vou postar um vídeo pela parte da manhã, por volta de 11 horas Coisas gerais, falando aí sobre MetaTrade, o que é algumas coisas Sobre investidores, de uma publicação mais educativa E na parte da tarde, continua na prática, tá? Dobrando a banca de 100 para 200, 200, 400 E aí vamos embora Também teve um cara que prometi, que pediu aqui pra mim Deixa eu ver quem que foi Um minutinho, que pediu pra mim fazer Não posso falar mais essa palavra, tá? É, mim, essa palavra tá errada Robson Santos Pediu aí pra gente tá fazendo um dia inteiro de operação É, provavelmente semana que vem eu vou estar fazendo, tá Robson? Aí o que acontece? Vamos ver se na quinta Ou quarta aqui, depois do carnaval Eu faço um dia Operando o dia inteiro Talvez eu até termine esse desafio em um dia, tá bom? Ah, esse desafio de onde surgiu? Por quê? Porque se você ver as playlists aí do canal Eu já passei 20 estratégias de setup completo E depois testei 100 vezes cada uma delas, tá? E onde você pode usar isso aí? Forex, mini índice, mini dólar, índice Ações, commodity Tudo que você operar Análise técnica capaz de vencer, tá bom? Veja as playlists do canal Tem aí também o Seja Membro do canal Já tem um vídeo aí essa semana que eu soltei Quando você estiver vendo Por que eu fiz isso Como vai funcionar, tá bom? E meu livro Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo Tem aí na descrição Mas eu vou estar publicando em breve Objetivo do vídeo de hoje O que é o spread Por que é ruim pra day trade E eu vou mostrar uma parte prática O mercado tá fechado Tô fazendo intensivão de gravações aí Nesse final desse feriado Agora é sábado, né? Então ele está fechado Mas o que eu quero mostrar pra vocês Como funciona aqui Vou pegar o gráfico Abrir e riscar mais ou menos Pra você entender, tá? Se você já gostou dessa introdução do vídeo aí De dois minutos Se inscreva no canal Isso é muito importante, tá bom? Deixa o joinha e comente Eu peço só em troca aí Que você se inscreva Curta e comenta Que isso ajuda o meu canal Tá bom, meus amigos? É isso Opa, pulei uma página O que é spread? É a diferença entre compra e venda Tá? Ações mais líquidas Volume pesado Costumam ter mais spread de compra e vendas menores Tá? Ações líquidas Muito leve Geralmente tem spreads maiores Ela tem uma margem Entre diferença Entre compradores e vendedores Muito grande Tá? É isso aí A diferença de compra e venda Forma rápida Pra você entender Tá? Bom Por que o spread é ruim Pra você que opera day trade? Duas coisas Corretora não regulamentada Tem um spread muito alto Tá? Eu já vou mostrar no gráfico Você vai entender Calma No meta trade Vou mostrar Você vai entender perfeitamente Tá, meu amigo? Mas é o seguinte O spread alto é ruim pra você Porque se você entrou aqui Tá? A diferença de preço É isso aqui Tem essa diferença de preço O spread Vamos lá 10 pontos de spread Tá? Quando você entra aqui O mercado Você vai estar rodando assim Com o mercado Tá vendo? Mas da mesma forma Que ele sobe Que ele sobe Ele desce Então Às vezes Você consegue ver Não O seu preço Não chega onde você quer Devido ao spread Então pra day trade É muito ruim Eu vou explicar De forma rápida Clara No gráfico Você vai entender Porque você é inteligente Já segue Já é inscrito no canal Bom Outra coisa Corretagem zero Geralmente O pessoal Corretoras Eu não vou falar nomes Mas corretoras Tanto americanas Australianas Europeias E brasileiras Principalmente O que acontece Eles colocam Corretagem zero Eu nem preciso falar Quais são Mas põe Corretagem zero Mas se você for Ver o seu spread Tá lá Cinco pontos Por exemplo Cinco pontos Pra gente Que tá fazendo O desafio Dobrando a banca De 17 pontos Por dia Por dia A gente fica Na verdade Precisando 22 pontos Então A sua análise técnica Tem que ser Com um tempo gráfico Maior E as vezes Tem muita sacanagem Então é isso Tá Fique esperto Tá meu amigo Isso Ninguém vai te Ninguém vai te falar Bom Como funciona Bom De forma rápida Aqui tem os vendedores Você vê os vendedores em azul E os compradores em vermelho O espaço entre eles É o spread Tá Você nunca mais vai esquecer Então Alguns pips Alguns pontos É a diferença De comprador Pra vendedor Tá Simples assim Deixa eu abrir Aqui pra vocês Legal Eu abri Vou abrir aqui O metatrade Pra você entender O que é o spread Deixa eu dar um zoom Tá no máximo Aqui Não Tá no máximo Deixa eu botar aqui Tempo gráfico Bom Pra você entender Deixa eu ver aqui Como tá ficando na tela Deixa eu alterar Minha cabeça Aê meu amigo Transição Boa Bom Como que funciona Aí a diferença De um pra outro Simples Ó Deixa eu pegar aqui Uma seta Vamos ver se é a seta Ou a linha mesmo A seta Então Vamos pegar a seta Então Você faz a sua entrada No mercado Vamos dizer Que é aqui Tá Você faz a sua entrada Aqui Você tem De spread Mais ou menos Cinco pontos Tá Então cinco pontos Deixa eu Não Isso aí ficou feio Deixa eu voltar Aí Você tem aqui O spread de cinco pontos Tá Não tá cinco pontos Mas é Só pra você entender Cinco pips Tá Cinco pontos Eu sou ruim de desenho Galera Cinco pontos Aí o que acontece Cinco pontos Beleza E o que acontece Você vai fazer a sua compra O mercado Pra você Nessa corretora Tá Pegando aqui Ó Mais ou menos Aqui Tá Aí o que que acontece Tem essa diferença Aqui O que tá acontecendo Tá vendo aqui Essa diferença O que vai acontecer O mercado Ele vai andar Aqui Tá vendo Ó Ele vai tá andando Aqui Tá vendo Ó Vê isso aqui Na minha mão Ó Tá andando Né Não sei se vocês Conseguem ver Tá Você fez a entrada O mercado Tá aqui Tá O que acontece O mercado Às vezes Não chega Aonde você quer Por isso Spread Pra gente Que faz Day trade É perigoso Tá vendo Ó Fica esses pontinhos Aqui Deixa eu trocar de cor Deixa eu pegar o amarelo Não sei se o amarelo Vai sair legal Tá vendo Ó Fica uma diferença Aqui Um espaço Ó Aí o que acontece O mercado Chegou até aqui Esse ponto Tá vendo Deixa eu pegar aqui O vermelho De novo Ó Chegou aqui Só que devido Ao spread Você não conseguiu Alcançar o seu objetivo Eu tô sendo claro A diferença entre os compradores E vendedores Ou A diferença da corretora De por ter Corretagem zera Ou por você Não pagar Ou não ser regulamentada Acontece isso Aí o que acontece O mercado Vamos supor Que o mercado Desceu aqui Tá vendo Ó Desceu Desceu Tá E o seu stop Era aqui Tá É então Pegou o seu stop Tá Opa Fiz muito aí Né galera Fiz Então o seu stop Era aqui Ó É então Pegou o stop E você não conseguiu Fazer Aquele Quantidade de pontos Você não conseguiu Chegar no seu objetivo Que era essa ponta Aqui Mais ou menos Eu tô supondo Tá Mas você pode ver Que isso é perigoso Pra gente que faz day trade Tá Fique esperto Com as corretoras Aí Corretora que promete Muitas sem Sem cobrar nada Algumas aí Eu não vou falar nomes Mas Umas bem fáceis Aí Que tem opções binárias Também fazem isso Eu vou tá fazendo Mais vídeo Falhando Não quero entrar Em polêmica Agora Mas é isso Espero que você Tenha entendido O que é spread De forma rápida Clara E fácil Quando eu falar Pra vocês aí De spread Tá Meus amigos É isso Deixa eu colocar Aqui minha cabeça No lugar certo O que vocês estão Achando aí De dois vídeos Por dia Comente Por gentileza Sua opinião É muito importante Tá Meus amigos Vamos lá Responde O que você está achando De dois vídeos Por dia O que você achou Do seja membro Tá É isso Que eu tenho pra falar Responde aí Por gentileza Por três coisas Responde Quando você comenta Meu vídeo é recomendado É a sua dúvida Pode ser a dúvida De outra pessoa E Quando você comenta Eu vou responder E vou te ajudar Tá Frase do dia No que diz respeito A empenho Ao compromisso Ao esforço A dedicação Não existe meio termo Ou você faz Uma coisa bem feita Ou você não faz Ayrton Senna Tá bom Então você aí Que está querendo viver Do mercado Você que está buscando Conhecimento Ou você entra de cabeça E estuda Porque isso Não é pra amadores Tá Não é pra brincadeira Esse mercado Que a gente está escolhendo Trabalhar Você se dedica Estuda Leia Veja os vídeos Vai a fundo Que você vai conseguir Eu estou aqui Pra te ajudar Tá bom Vamos para o próximo Slide Obrigado Caso tenha alguma dúvida E sugestão Comente abaixo Faça parte do grupo Do Telegram Eu estou postando Quase todo dia Eu quero interagir Mais com vocês Eu estou bolando Uma forma Não se esqueça De se inscrever Se você gostou Desse conteúdo Parcerias e dúvidas Mais complexas Me manda um e-mail E se você quiser Ser membro Do canal Seja um membro Só clicar Nesse botão Zinho Embaixo Eu vou estar Fazendo um vídeo De domingo Fazendo uma análise Da próxima semana Te ajudando Dando dicas E uma live Durante a semana Tirando a sua dúvida Tá bom E esse daí De domingo Esse vídeo Também vai ser live Mas só dois Por semana Mas por enquanto É vídeo gravado Eu conto com a sua ajuda Não se esqueça De se inscrever Juntos somos melhor E Nem tudo na vida É dinheiro